Bem, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores da Cidade de Glória. Estou com o vereador Missão de Doutor. Missão de Doutor, hoje 12 de novembro de 2019. Tem novidade aí, não é isso, Missão? Inclusive, já saiu o vencedor do hino do município. Uma luta tanto sua, vereador Missão de Doutor, como também do atual secretário de governo, o Nilo Doutor, que inclusive é seu irmão. Bom dia. Bom dia, Salles. Bom dia, ouvintes que acessam o Região em Destaque. Hoje, mais aí uma boa notícia. Hoje, numa sessão ordinária, dia 12, foi enviado para mim, do governo do Estado da Bahia. Nós fizemos uma indicação, Salles, eu e o vereador José Roberto, pedindo melhoria das rodovias. vai do município de Glória até Macororé, passando pelos povoadores d'água de Souza, Retiro, Tiguizeiro, Agrovila 56 e 9, Serquinha, Vés do Bul, Caraíba e Salgado Melão. E quero aqui até parabenizar a Secretaria de Governo, que mandou de forma rápida, já enviando para nós, aqui para a Secretaria da Infra, dando o número do processo, para que nós, que tenham as informações, quero aqui parabenizar, nem tanto a Secretaria de Governo, como também aqui o nosso secretário, a Daíl, que enviou com urgência, e recebemos também, de forma rápida, esse ofício. Também, Salles, quero aqui falar o nosso hino municipal, que foi uma luta, desde o início, do meu irmão Nito Doutor, sempre vinha fazendo esse requerimento, e ao sair, eu continuei, e hoje já existe um ganhador do hino municipal, que é de suma importância, da mesma forma que é o hino nacional, o hino da Bahia, o hino municipal também é de suma importância, para dentro do município. E aí, já foi ganho, e aí, o nosso amigo Quirino, uma pessoa maravilhosa, a qual eu tenho um grande respeito, foi um dos professores aqui da nossa cidade, continua sendo, não sei se já se aposentou, mas estava para se apresentar, e aí eu fico feliz, porque o importante é que nós procuramos o melhor para o nosso município, e isso é o melhor. O melhor é tentar, a cada dia, procurar, não só no município, mas no governo estadual, para que venham os benefícios. E esses benefícios vêm, estão vindo, e nós ficamos satisfeitos, porque o trabalho do vereador é esse, o trabalho do vereador é correr atrás, o trabalho do vereador é procurar, não só no município, como no estado, como também no governo federal. Quero aqui agradecer a todos os ouvintes de glória, e dizer muito obrigado. Música 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 Música